Muito cuidado com as influências do mal que podem estar presentes na sua vida. Essas influências tecem seus fios sombrios, lançando nuvens densas sobre cada passo que você dá, mergulhando você em dor, sofrimento e angústia. Para que você mande embora e se proteja dessas influências do mal, hoje vamos fazer uma oração poderosa a São Bento. Uma invocação capaz de desfazer as correntes invisíveis que podem estar aprisionando a sua alma e espírito. Essa prece a São Bento é uma armadura contra as forças sombrias e vai dissipar as nuvens pesadas que obscurecem a sua existência. É chegada a hora de romper com as amarras do mal, de abraçar com fé inabalável a certeza de que a solução está ao alcance das preces. Conduza-se por esta jornada de cura e proteção, permitindo-se ser guiado pelas palavras sagradas da poderosa oração a São Bento. Ouça e mentalize esta oração até o final e testemunhe a transformação que ela vai realizar em sua vida. Poderosa oração a São Bento para eliminar toda e qualquer influência do mal. Em nome da sagrada aliança entre São Bento, venerável Guardião e Jesus Cristo, o Redentor Divino, declaro a queda de todas as influências do mal que ousam desafiar a luz da presença divina. Unidos pelo poder da minha fé e pela força da benevolência, proclamo que nenhuma sombra obscura prevalecerá sobre mim, pois busco a verdade, o amor e a redenção. Em conjunto, sob a proteção de São Bento, cuja sabedoria e devoção são uma fortaleza contra as artimanhas do mal e sob o olhar compassivo de Jesus Cristo, cujo sacrifício trouxe a promessa da salvação, ergo um escudo invencível contra todas as forças que tentam desviar-me do caminho da virtude. Declaro com fé inabalável que a luz de São Bento e a luz de Jesus Cristo são faróis guias em minha jornada. Sob suas asas divinas, renuncio a qualquer tentativa de influência maligna, confiando plenamente na proteção que emana para afastar as sombras que ousam se aproximar. Em nome de São Bento e Jesus Cristo, rejeito todas as trevas que buscam obscurecer a paz em meu coração. Que a presença sagrada destes veneráveis guias seja uma armadura indestrutível contra as tramas do mal, assegurando-me de que sou mais forte na fé do que qualquer adversidade que possa se apresentar. Unido em oração, invoco a intercessão de São Bento e Jesus Cristo para selar minha vida com a proteção divina. Que o manto sagrado que me envolve seja uma barreira intransponível contra a influência nociva, assegurando que a verdade, a justiça e o amor prevaleçam em cada aspecto de minha existência. Em gratidão pela luz que São Bento e Jesus Cristo derramam sobre mim, comprometo-me a viver em consonância com os princípios divinos que eles representam. Que esta oração ressoe como um testemunho de minha devoção, guiando-me para uma vida de integridade espiritual e resistência inabalável contra as forças do mal. São Bento, santo venerável, guardião das almas inquietas, eu me prostro diante de Ti com humildade e confiança. Tu que possuis o poder de desfazer as tramas do mal, ouve minha prece e guia-me através da senda da libertação. Neste momento, eu rejeito toda influência nefasta que tenta obscurecer a minha jornada. Com Tua proteção, ó Santo Benevolente, sinto-me envolto por um manto de luz que me resguarda de qualquer sombra malévola. Em Teu nome, São Bento, eu declaro minha liberdade espiritual. Que Tua divina presença se manifeste como uma espada afiada, cortando os laços que me prendem ao sofrimento e à aflição. Que a chama da Tua santidade arda intensamente, purificando cada parte do meu ser. Que toda influência do mal seja aniquilada diante da Tua presença divina. Ó São Bento, que a paz que excede todo entendimento encontre morada em meu coração. Que as ondas tranquilas da serenidade afastem as tempestades que perturbam minha alma. Permita que a esperança floresça como um jardim em meu ser, trazendo a certeza de que com Tua intervenção posso superar qualquer desafio. Em Tuas mãos, São Bento, deposito meus medos e inseguranças. Que a Tua sabedoria oriente meus passos, afastando os obstáculos que se interpõem em meu caminho. Toda a escuridão é dissipada pela Tua luz e Tua graça, e eu caminho confiante sabendo que estou sob a proteção de um Santo Poderoso. São Bento, fortaleça minha fé, e que essa fé se torne uma armadura invencível que me protege em todos os momentos. Tu és um farol na escuridão, ilumina os recantos sombrios da minha vida. Que Tua luz dissolva as incertezas, revelando os caminhos que conduzem à vitória sobre o mal. Renovo minha confiança em Tua intercessão, sabendo que com Tua ajuda posso alcançar a paz interior e a harmonia que tanto busco. Que a Tua bênção, São Bento, alcance não apenas a mim, mas a todos aqueles que agora compartilham deste momento de oração. Que as correntes que os aprisionam se desfaçam, que as amarras se soltem, e que a liberdade espiritual seja restituída a cada alma presente. Que, ao fazermos esta prece, uma aura de proteção e esperança nos envolva, acompanhando-nos em cada passo da jornada. Em nome da Sagrada Aliança entre São Bento e Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma influência do mal tem poder sobre minha vida. Eu declaro em nome de São Bento e Jesus Cristo, que nenhum mal poderá chegar perto de mim ou da minha família. Nenhuma influência negativa poderá influenciar nossos pensamentos e ações, pois andamos na luz do Mestre Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da Sagrada Aliança entre São Bento, venerável Guardião, e Jesus Cristo, o Redentor Divino, declaro a queda de todas as influências do mal que ousam desafiar a luz da presença divina. Unidos pelo poder da minha fé e pela força da benevolência, proclamo que nenhuma sombra obscura prevalecerá sobre mim, pois busco a verdade, o amor e a redenção. Em conjunto, sob a proteção de São Bento, cuja sabedoria e devoção são uma fortaleza contra as artimanhas do mal, e sob o olhar compassivo de Jesus Cristo, cujo sacrifício trouxe a promessa da salvação, ergo um escudo invencível contra todas as forças que tentam desviar-me do caminho da virtude. Declaro com fé inabalável que a luz de São Bento e a luz de Jesus Cristo são faróis guias em minha jornada. Sob suas asas divinas, renuncio a qualquer tentativa de influência maligna, confiando plenamente na proteção que emana para afastar as sombras que ousam se aproximar. Em nome de São Bento e Jesus Cristo, rejeito todas as trevas que buscam obscurecer a paz em meu coração. Que a presença sagrada destes veneráveis guias seja uma armadura indestrutível contra as tramas do mal, assegurando-me de que sou mais forte na fé do que qualquer adversidade que possa se apresentar. Unido em oração, invoco a intercessão de São Bento e Jesus Cristo para selar minha vida com a proteção divina. Que o manto sagrado que me envolve seja uma barreira intransponível contra a influência nociva, assegurando que a verdade, a justiça e o amor prevaleçam em cada aspecto de minha existência. Em gratidão pela luz que São Bento e Jesus Cristo derramam sobre mim, comprometo-me a viver em consonância com os princípios divinos que eles representam. Que esta oração ressoe como um testemunho de minha devoção, guiando-me para uma vida de integridade espiritual e resistência inabalável contra as forças do mal. São Bento, Santo Venerável, Guardião das almas inquietas, eu me prostro diante de Ti com humildade e confiança. Tu que possuis o poder de desfazer as tramas do mal, ouve minha prece e guia-me através da senda da libertação. Neste momento, eu rejeito toda a influência nefasta que tenta obscurecer a minha jornada. Com Tua proteção, ó Santo Benevolente, sinto-me envolto por um manto de luz que me resguarda de qualquer sombra malévola. Em Teu nome, São Bento, eu declaro minha liberdade espiritual. Que Tua divina presença se manifeste como uma espada afiada, cortando os laços que me prendem ao sofrimento e à aflição. que a chama da Tua santidade arda intensamente, purificando cada parte do meu ser. Que toda a influência do mal seja aniquilada diante da Tua presença divina. Ó São Bento, que a paz que excede todo entendimento encontre morada em meu coração. Que as ondas tranquilas da serenidade afastem as tempestades que perturbam minha alma. Permita que a esperança floresça como um jardim em meu ser, trazendo a certeza de que com Tua intervenção posso superar qualquer desafio. Em Tuas mãos, São Bento, deposito meus medos e inseguranças. Que a Tua sabedoria oriente meus passos, afastando os obstáculos que se interpõem em meu caminho. Toda a escuridão é dissipada pela Tua luz e Tua graça, e eu caminho confiante sabendo que estou sob a proteção de um Santo Poderoso. São Bento, fortaleça minha fé, e que essa fé se torne uma armadura invencível que me protege em todos os momentos. Tu és um farol na escuridão. Ilumina os recantos sombrios da minha vida. Que Tua luz dissolva as incertezas, revelando os caminhos que conduzem a vitória sobre o mal. Renovo minha confiança em Tua intercessão, sabendo que com Tua ajuda posso alcançar a paz interior e a harmonia que tanto busco. que a Tua bênção, São Bento, alcance não apenas a mim, mas a todos aqueles que agora compartilham deste momento de oração. Que as correntes que os aprisionam se desfaçam, que as amarras se soltem, e que a liberdade espiritual seja restituída a cada alma presente. Que, ao fazermos esta prece, uma aura de proteção e esperança nos envolva, acompanhando-nos em cada passo da jornada. Em nome da sagrada aliança entre São Bento e Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma influência do mal tem poder sobre minha vida. Eu declaro em nome de São Bento e Jesus Cristo que nenhum mal poderá chegar perto de mim ou da minha família. nenhuma influência negativa poderá influenciar nossos pensamentos e ações, pois andamos na luz do Mestre Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da Sagrada Aliança entre São Bento, venerável Guardião, e Jesus Cristo, o Redentor Divino, declaro a queda de todas as influências do mal que ousam desafiar a luz da presença divina. Unidos pelo poder da minha fé e pela força da benevolência, proclamo que nenhuma sombra obscura prevalecerá sobre mim, pois busco a verdade, o amor e a redenção. Em conjunto, sob a proteção de São Bento, cuja sabedoria e devoção são uma fortaleza contra as artimanhas do mal, e sob o olhar compassivo de Jesus Cristo, cujo sacrifício trouxe a promessa da salvação, ergo um escudo invencível contra todas as forças que tentam desviar-me do caminho da virtude. Declaro com fé inabalável que a luz de São Bento e a luz de Jesus Cristo são faróis guias em minha jornada. Sob suas asas divinas, renuncio a qualquer tentativa de influência maligna, confiando plenamente na proteção que emana para afastar as sombras que ousam se aproximar. Em nome de São Bento e Jesus Cristo, rejeito todas as trevas que buscam obscurecer a paz em meu coração. Que a presença sagrada destes veneráveis guias seja uma armadura indestrutível contra as tramas do mal, assegurando-me de que sou mais forte na fé do que qualquer adversidade que possa se apresentar. Unido em oração, invoco a intercessão de São Bento e Jesus Cristo para selar minha vida com a proteção divina. Que o manto sagrado que me envolve seja uma barreira intransponível contra a influência nociva, assegurando que a verdade, a justiça e o amor prevaleçam em cada aspecto de minha existência. Em gratidão pela luz que São Bento e Jesus Cristo derramam sobre mim, comprometo-me a viver em consonância com os princípios divinos que eles representam. Que esta oração ressoe como um testemunho de minha devoção, guiando-me para uma vida de integridade espiritual e resistência inabalável contra as forças do mal. São Bento, Santo Venerável, Guardião das almas inquietas, eu me prostro diante de Ti com humildade e confiança. Tu que possuis o poder de desfazer as tramas do mal, ouve minha prece e guia-me através da senda da libertação. Neste momento, eu rejeito toda a influência nefasta que tenta obscurecer a minha jornada. Com Tua proteção, ó Santo Benevolente, sinto-me envolto por um manto de luz que me resguarda de qualquer sombra malévola. Em Teu nome, São Bento, eu declaro minha liberdade espiritual. Que Tua divina presença se manifeste como uma espada afiada, cortando os laços que me prendem ao sofrimento e à aflição. Que a chama da Tua santidade arda intensamente, purificando cada parte do meu ser. Que toda a influência do mal seja aniquilada diante da Tua presença divina. Ó São Bento, que a paz que excede todo entendimento encontre morada em meu coração. Que as ondas tranquilas da serenidade afastem as tempestades que perturbam minha alma. Permita que a esperança floresça como um jardim em meu ser, trazendo a certeza de que com Tua intervenção posso superar qualquer desafio. Em Tuas mãos, São Bento, deposito meus medos e inseguranças. Que a Tua sabedoria oriente meus passos, afastando os obstáculos que se interpõem em meu caminho. Toda a escuridão é dissipada pela Tua luz e Tua graça, e eu caminho confiante sabendo que estou sob a proteção de um Santo poderoso. São Bento, fortaleça minha fé, e que essa fé se torne uma armadura invencível que me protege em todos os momentos. Tu és um farol na escuridão, ilumina os recantos sombrios da minha vida. Que Tua luz dissolva as incertezas, revelando os caminhos que conduzem à vitória sobre o mal. Renovo minha confiança em Tua intercessão, sabendo que com Tua ajuda posso alcançar a paz interior e a harmonia que tanto busco. Que a Tua bênção, São Bento, alcance não apenas a mim, mas a todos aqueles que agora compartilham deste momento de oração. Que as correntes que os aprisionam se desfaçam, que as amarras se soltem, e que a liberdade espiritual seja restituída a cada alma presente. Que ao fazermos esta prece, uma aura de proteção e esperança nos envolva, acompanhando-nos em cada passo da jornada. Em nome da sagrada aliança entre São Bento e Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma influência do mal tem poder sobre minha vida. eu declaro em nome de São Bento e Jesus Cristo, que nenhum mal poderá chegar perto de mim ou da minha família. Nenhuma influência negativa poderá influenciar nossos pensamentos e ações, pois andamos na luz do Mestre Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da Sagrada Aliança entre São Bento, Venerável Guardião e Jesus Cristo, o Redentor Divino, declaro a queda de todas as influências do mal que ousam desafiar a luz da presença divina. Unidos pelo poder da minha fé e pela força da benevolência, proclamo que nenhuma sombra obscura prevalecerá sobre mim, pois busco a verdade, o amor e a redenção. Em conjunto sob a proteção de São Bento, cuja sabedoria e devoção são uma fortaleza contra as artimanhas do mal e sob o olhar compassivo de Jesus Cristo, cujo sacrifício trouxe a promessa da salvação, ergo um escudo invencível contra todas as forças que tentam desviar-me do caminho da virtude. Declaro com fé inabalável que a luz de São Bento e a luz de Jesus Cristo são faróis guias em minha jornada. Sob suas asas divinas, renuncio a qualquer tentativa de influência maligna, confiando plenamente na proteção que emana para afastar as sombras que ousam se aproximar. Em nome de São Bento e Jesus Cristo, rejeito todas as trevas que buscam obscurecer a paz em meu coração. Que a presença sagrada destes veneráveis guias seja uma armadura indestrutível contra as tramas do mal, assegurando-me de que sou mais forte na fé do que qualquer adversidade que possa se apresentar. Unido em oração, invoco a intercessão de São Bento e Jesus Cristo para selar minha vida com a proteção divina. Que o manto sagrado que me envolve seja uma barreira intransponível contra a influência nociva, assegurando que a verdade, a justiça e o amor prevaleçam em cada aspecto de minha existência. Em gratidão pela luz que São Bento e Jesus Cristo derramam sobre mim, comprometo-me a viver em consonância com os princípios divinos que eles representam. Que esta oração ressoe como um testemunho de minha devoção, guiando-me para uma vida de integridade espiritual e resistência inabalável contra as forças do mal. São Bento, Santo Venerável, Guardião das almas inquietas, eu me prostro diante de Ti com humildade e confiança. Tu que possuis o poder de desfazer as tramas do mal, ouve minha prece e guia-me através da senda da libertação. Neste momento, eu rejeito toda influência nefasta que tenta obscurecer a minha jornada. Com Tua proteção, ó Santo Benevolente, sinto-me envolto por um manto de luz que me resguarda de qualquer sombra malévola. Em Teu nome, São Bento, eu declaro minha liberdade espiritual. Que Tua divina presença se manifeste como uma espada afiada, cortando os laços que me prendem ao sofrimento e à aflição. Que a chama da Tua santidade arda intensamente, purificando cada parte do meu ser. Que toda influência do mal seja aniquilada diante da Tua presença divina. Ó São Bento, que a paz que excede todo entendimento encontre morada em meu coração. Que as ondas tranquilas da serenidade afastem as tempestades que perturbam minha alma. Permita que a esperança floresça como um jardim em meu ser, trazendo a certeza de que com Tua intervenção posso superar qualquer desafio. Em Tuas mãos, São Bento, deposito meus medos e inseguranças. Que a Tua sabedoria oriente meus passos, afastando os obstáculos que se interpõem em meu caminho. Toda escuridão é dissipada pela Tua luz e Tua graça, e eu caminho confiante sabendo que estou sob a proteção de um Santo Poderoso. São Bento, fortaleça minha fé, e que essa fé se torne uma armadura invencível que me protege em todos os momentos. Tu és um farol na escuridão, ilumina os recantos sombrios da minha vida, que Tua luz dissolva as incertezas, revelando os caminhos que conduzem à vitória sobre o mal. Renovo minha confiança em Tua intercessão, sabendo que com Tua ajuda posso alcançar a paz interior e a harmonia que tanto busco. Que a Tua bênção, São Bento, alcance não apenas a mim, mas a todos aqueles que agora compartilham deste momento de oração. Que as correntes que os aprisionam se desfaçam, que as amarras se soltem e que a liberdade espiritual seja restituída a cada alma presente. Que ao fazermos esta prece, uma aura de proteção e esperança nos envolva, acompanhando-nos em cada passo da jornada. Em nome da sagrada aliança entre São Bento e Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma influência do mal tem poder sobre minha vida. Eu declaro em nome de São Bento e Jesus Cristo, que nenhum mal poderá chegar perto de mim ou da minha família. Nenhuma influência negativa poderá influenciar nossos pensamentos e ações, pois andamos na luz do Mestre Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. em nome da sagrada aliança entre São Bento, venerável guardião e Jesus Cristo, o Redentor Divino, declaro a queda de todas as influências do mal que ousam desafiar a luz da presença divina. Unidos pelo poder da minha fé e pela força da benevolência, proclamo que nenhuma sombra obscura prevalecerá sobre mim, pois busco a verdade, o amor e a redenção. Em conjunto sob a proteção de São Bento, cuja sabedoria e devoção são uma fortaleza contra as artimanhas do mal e sob o olhar compassivo de Jesus Cristo, cujo sacrifício trouxe a promessa da salvação, ergo um escudo invencível contra todas as forças que tentam desviar-me do caminho da virtude. Declaro com fé inabalável que a luz de São Bento e a luz de Jesus Cristo são faróis guias em minha jornada. Sob suas asas divinas renuncio a qualquer tentativa de influência maligna, confiando plenamente na proteção que emana para afastar as sombras que ousam se aproximar. Em nome de São Bento e Jesus Cristo, rejeito todas as trevas que buscam obscurecer a paz em meu coração. Que a presença sagrada destes veneráveis guias seja uma armadura indestrutível contra as tramas do mal, assegurando-me de que sou mais forte na fé do que qualquer adversidade que possa se apresentar. Unido em oração, invoco a intercessão de São Bento e Jesus Cristo para selar minha vida com a proteção divina. Que o manto sagrado que me envolve seja uma barreira intransponível contra a influência nociva, assegurando que a verdade, a justiça e o amor prevaleçam em cada aspecto de minha existência. Em gratidão pela luz que São Bento e Jesus Cristo derramam sobre mim, comprometo-me a viver em consonância com os princípios divinos que eles representam. Que esta oração ressoe como um testemunho de minha devoção, guiando-me para uma vida de integridade espiritual e resistência inabalável contra as forças do mal. São Bento, Santo Venerável, Guardião das almas inquietas, eu me prostro diante de ti com humildade e confiança. Tu que possuis o poder de desfazer as tramas do mal, ouve minha prece e guia-me através da senda da libertação. Neste momento, eu rejeito toda influência nefasta que tenta obscurecer a minha jornada. Com tua proteção, ó Santo Benevolente, sinto-me envolto por um manto de luz que me resguarda de qualquer sombra malévola. Em teu nome, São Bento, eu declaro minha liberdade espiritual. Que tua divina presença se manifeste como uma espada afiada, cortando os laços que me prendem ao sofrimento e à aflição. Que a chama da tua santidade arda intensamente, purificando cada parte do meu ser. Que toda influência do mal seja aniquilada diante da tua presença divina. Ó São Bento, que a paz que excede todo entendimento encontre morada em meu coração. Que as ondas tranquilas da serenidade afastem as tempestades que perturbam minha alma. Permita que a esperança floresça como um jardim em meu ser, trazendo a certeza de que com tua intervenção posso superar qualquer desafio. Em tuas mãos, São Bento, deposito meus medos e inseguranças. Que a tua sabedoria oriente meus passos, afastando os obstáculos que se interpõem em meu caminho. Toda a escuridão é dissipada pela tua luz e tua graça, e eu caminho confiante sabendo que estou sob a proteção de um santo poderoso. São Bento, fortaleça minha fé, e que essa fé se torne uma armadura invencível que me protege em todos os momentos. Tu és um farol na escuridão, ilumina os recantos sombrios da minha vida, que tua luz dissolva as incertezas, revelando os caminhos que conduzem à vitória sobre o mal. Renovo minha confiança em tua intercessão, sabendo que com tua ajuda posso alcançar a paz interior e a harmonia que tanto busco. Que a tua bênção, São Bento, alcance não apenas a mim, mas a todos aqueles que agora compartilham deste momento de oração. Que as correntes que os aprisionam se desfaçam, que as amarras se soltem e que a liberdade espiritual seja restituída a cada alma presente. Que ao fazermos esta prece, uma aura de proteção e esperança nos envolva, acompanhando-nos em cada passo da jornada. em nome da sagrada aliança entre São Bento e Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma influência do mal tem poder sobre minha vida. Eu declaro em nome de São Bento e Jesus Cristo, que nenhum mal poderá chegar perto de mim ou da minha família. Nenhuma influência negativa poderá influenciar nossos pensamentos e ações, pois andamos na luz do Mestre Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Em nome da sagrada aliança entre São Bento, venerável guardião e Jesus Cristo, o Redentor Divino, declaro a queda de todas as influências do mal que ousam desafiar a luz da presença divina. Unidos pelo poder da minha fé e pela força da benevolência, proclamo que nenhuma sombra obscura prevalecerá sobre mim, pois busco a verdade, o amor e a redenção. Em conjunto sob a proteção de São Bento, cuja sabedoria e devoção são uma fortaleza contra as artimanhas do mal e sob o olhar compassivo de Jesus Cristo, cujo sacrifício trouxe a promessa da salvação, ergo um escudo invencível contra todas as forças que tentam desviar-me do caminho da virtude. Declaro com fé inabalável que a luz de São Bento e a luz de Jesus Cristo são faróis guias em minha jornada. Sob suas asas divinas renuncio a qualquer tentativa de influência maligna, confiando plenamente na proteção que emana para afastar as sombras que ousam se aproximar. Em nome de São Bento e Jesus Cristo, rejeito todas as trevas que buscam obscurecer a paz em meu coração. que a presença sagrada destes veneráveis guias seja uma armadura indestrutível contra as tramas do mal, assegurando-me de que sou mais forte na fé do que qualquer adversidade que possa se apresentar. Unido em oração, invoco a intercessão de São Bento e Jesus Cristo para selar minha vida com a proteção divina. que o manto sagrado que me envolve seja uma barreira intransponível contra a influência nociva, assegurando que a verdade, a justiça e o amor prevaleçam em cada aspecto de minha existência. Em gratidão pela luz que São Bento e Jesus Cristo derramam sobre mim, comprometo-me a viver em consonância com os princípios divinos que eles representam. Que esta oração ressoe como um testemunho de minha devoção, guiando-me para uma vida de integridade espiritual e resistência inabalável contra as forças do mal. São Bento, santo venerável, guardião das almas inquietas, eu me prostro diante de ti com humildade e confiança. Tu que possuis o poder de desfazer as tramas do mal, ouve minha prece e guia-me através da senda da libertação. Neste momento, eu rejeito toda influência nefasta que tenta obscurecer a minha jornada. Com tua proteção, ó santo benevolente, sinto-me envolto por um manto de luz que me resguarda de qualquer sombra malévola. Em teu nome, São Bento, eu declaro minha liberdade espiritual. Que tua divina presença se manifeste como uma espada afiada, cortando os laços que me prendem ao sofrimento e à aflição. Que a chama da tua santidade arda intensamente, purificando cada parte do meu ser. Que toda influência do mal seja aniquilada diante da tua presença divina. Ó São Bento, que a paz que excede todo entendimento encontre morada em meu coração. Que as ondas tranquilas da serenidade afastem as tempestades que perturbam minha alma. permita que a esperança floresça como um jardim em meu ser, trazendo a certeza de que com tua intervenção posso superar qualquer desafio. Em tuas mãos, São Bento, deposito meus medos e inseguranças. Que a tua sabedoria oriente meus passos, afastando os obstáculos que se interpõem em meu caminho. toda escuridão é dissipada pela tua luz e tua graça e eu caminho confiante sabendo que estou sob a proteção de um santo poderoso. São Bento, fortaleça minha fé e que essa fé se torne uma armadura invencível que me protege em todos os momentos. Tu és um farol na escuridão, ilumina os recantos sombrios da minha vida. Que tua luz dissolva as incertezas, revelando os caminhos que conduzem à vitória sobre o mal. Renovo minha confiança em tua intercessão, sabendo que com tua ajuda posso alcançar a paz interior e a harmonia que tanto busco. Que a tua bênção, São Bento, alcance não apenas a mim, mas a todos aqueles que agora compartilham deste momento de oração. Que as correntes que os aprisionam se desfaçam, que as amarras se soltem e que a liberdade espiritual seja restituída a cada alma presente. Que ao fazermos esta prece, uma aura de proteção e esperança nos envolva, acompanhando-nos em cada passo da jornada. Em nome da sagrada aliança entre São Bento e Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma influência do mal tem poder sobre minha vida. Eu declaro em nome de São Bento e Jesus Cristo, que nenhum mal poderá chegar perto de mim ou da minha família. Nenhuma influência negativa poderá influenciar nossos pensamentos e ações, pois andamos na luz do Mestre Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Em nome da sagrada aliança entre São Bento, venerável guardião, e Jesus Cristo, o Redentor Divino, declaro a queda de todas as influências do mal que ousam desafiar a luz da presença divina. Unidos pelo poder da minha fé e pela força da benevolência, proclamo que nenhuma sombra obscura prevalecerá sobre mim, pois busco a verdade, o amor e a redenção. Em conjunto, sob a proteção de São Bento, cuja sabedoria e devoção são uma fortaleza contra as artimanhas do mal e sob o olhar compassivo de Jesus Cristo, cujo sacrifício trouxe a promessa da salvação, ergo um escudo invencível contra todas as forças que tentam desviar-me do caminho da virtude. Declaro com fé inabalável que a luz de São Bento e a luz de Jesus Cristo são faróis guias em minha jornada. Sob suas asas divinas, renuncio a qualquer tentativa de influência maligna, confiando plenamente na proteção que emana para afastar as sombras que ousam se aproximar. Em nome de São Bento e Jesus Cristo, rejeito todas as trevas que buscam obscurecer a paz em meu coração. Que a presença sagrada destes veneráveis guias seja uma armadura indestrutível contra as tramas do mal, assegurando-me de que sou mais forte na fé do que qualquer adversidade que possa se apresentar. Unido em oração, invoco a intercessão de São Bento e Jesus Cristo para selar minha vida com a proteção divina. Que o manto sagrado que me envolve seja uma barreira intransponível contra a influência nociva, assegurando que a verdade, a justiça e o amor prevaleçam em cada aspecto de minha existência. Em gratidão pela luz que São Bento e Jesus Cristo derramam sobre mim, comprometo-me a viver em consonância com os princípios divinos que eles representam. Que esta oração ressoe como um testemunho de minha devoção, guiando-me para uma vida de integridade espiritual e resistência inabalável contra as forças do mal. São Bento, Santo Venerável, Guardião das almas inquietas, eu me prostro diante de Ti com humildade e confiança. Tu que possuis o poder de desfazer as tramas do mal, ouve minha prece e guia-me através da senda da libertação. Neste momento, eu rejeito toda influência nefasta que tenta obscurecer a minha jornada. Com Tua proteção, ó Santo Benevolente, sinto-me envolto por um manto de luz que me resguarda de qualquer sombra malévola. Em Teu nome, São Bento, eu declaro minha liberdade espiritual. Que Tua divina presença se manifeste como uma espada afiada, cortando os laços que me prendem ao sofrimento e à aflição. Que a chama da Tua santidade arda intensamente, purificando cada parte do meu ser. Que toda influência do mal seja aniquilada diante da Tua presença divina. Ó São Bento, que a paz que excede todo entendimento encontre morada em meu coração. Que as ondas tranquilas da serenidade afastem as tempestades que perturbam minha alma. Permita que a esperança floresça como um jardim em meu ser, trazendo a certeza de que com Tua intervenção posso superar qualquer desafio. Em Tuas mãos, São Bento, deposito meus medos e inseguranças. Que a Tua sabedoria oriente meus passos, afastando os obstáculos que se interpõem em meu caminho. Toda escuridão é dissipada pela Tua luz e Tua graça, e eu caminho confiante sabendo que estou sob a proteção de um Santo Poderoso. São Bento, fortaleça minha fé, e que essa fé se torne uma armadura invencível que me protege em todos os momentos. Tu és um farol na escuridão, ilumina os recantos sombrios da minha vida, que Tua luz dissolva as incertezas, revelando os caminhos que conduzem à vitória sobre o mal. Renovo minha confiança em Tua intercessão, sabendo que com Tua ajuda posso alcançar a paz interior e a harmonia que tanto busco. Que a Tua bênção, São Bento, alcance não apenas a mim, mas a todos aqueles que agora compartilham deste momento de oração. Que as correntes que os aprisionam se desfaçam, que as amarras se soltem e que a liberdade espiritual seja restituída a cada alma presente. que ao fazermos esta prece uma aura de proteção e esperança nos envolva, acompanhando-nos em cada passo da jornada. Em nome da sagrada aliança entre São Bento e Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma influência do mal tem poder sobre minha vida. Eu declaro em nome de São Bento e Jesus Cristo que nenhum mal poderá chegar perto de mim ou da minha família. Nenhuma influência negativa poderá influenciar nossos pensamentos e ações, pois andamos na luz do Mestre Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. em nome da sagrada aliança entre São Bento, venerável guardião e Jesus Cristo, o Redentor Divino, declaro a queda de todas as influências do mal que ousam desafiar a luz da presença divina. Unidos pelo poder da minha fé e pela força da benevolência, proclamo que nenhuma sombra obscura prevalecerá sobre mim, pois busco a verdade, o amor e a redenção. Em conjunto sob a proteção de São Bento, cuja sabedoria e devoção são uma fortaleza contra as artimanhas do mal e sob o olhar compassivo de Jesus Cristo, cujo sacrifício trouxe a promessa da salvação, ergo um escudo invencível contra todas as forças que tentam desviar-me do caminho da virtude. Declaro com fé inabalável que a luz de São Bento e a luz de Jesus Cristo são faróis guias em minha jornada. Sob suas asas divinas renuncio a qualquer tentativa de influência maligna, confiando plenamente na proteção que emana para afastar as sombras que ousam se aproximar. Em nome de São Bento e Jesus Cristo, rejeito todas as trevas que buscam obscurecer a paz em meu coração. Que a presença sagrada destes veneráveis guias seja uma armadura indestrutível contra as tramas do mal, assegurando-me de que sou mais forte na fé do que qualquer adversidade que possa se apresentar. Unido em oração, invoco a intercessão de São Bento e Jesus Cristo para selar minha vida com a proteção divina. Que o manto sagrado que me envolve seja uma barreira intransponível contra a influência nociva, assegurando que a verdade, a justiça e o amor prevaleçam em cada aspecto de minha existência. Em gratidão pela luz que São Bento e Jesus Cristo derramam sobre mim, comprometo-me a viver em consonância com os princípios divinos que eles representam. Que esta oração ressoe como um testemunho de minha devoção, guiando-me para uma vida de integridade espiritual e resistência inabalável contra as forças do mal. São Bento, Santo Venerável, Guardião das almas inquietas, eu me prostro diante de ti com humildade e confiança. Tu que possuis o poder de desfazer as tramas do mal, ouve minha prece e guia-me através da senda da libertação. Neste momento, eu rejeito toda influência nefasta que tenta obscurecer a minha jornada. Com tua proteção, ó Santo Benevolente, sinto-me envolto por um manto de luz que me resguarda de qualquer sombra malévola. Em teu nome, São Bento, eu declaro minha liberdade espiritual. Que tua divina presença se manifeste como uma espada afiada, cortando os laços que me prendem ao sofrimento e à aflição. Que a chama da tua santidade arda intensamente, purificando cada parte do meu ser. Que toda influência do mal seja aniquilada diante da tua presença divina. Ó São Bento, que a paz que excede todo entendimento encontre morada em meu coração. Que as ondas tranquilas da serenidade afastem as tempestades que perturbam minha alma. Permita que a esperança floresça como um jardim em meu ser, trazendo a certeza de que com tua intervenção posso superar qualquer desafio. Em tuas mãos, São Bento, deposito meus medos e inseguranças. Que a tua sabedoria oriente meus passos, afastando os obstáculos que se interpõem em meu caminho. Toda escuridão é dissipada pela tua luz e tua graça, e eu caminho confiante sabendo que estou sob a proteção de um santo poderoso. São Bento, fortaleça minha fé, e que essa fé se torne uma armadura invencível que me protege em todos os momentos. Tu és um farol na escuridão, ilumina os recantos sombrios da minha vida, que tua luz dissolva as incertezas, revelando os caminhos que conduzem à vitória sobre o mal. Renovo minha confiança em tua intercessão, sabendo que com tua ajuda posso alcançar a paz interior e a harmonia que tanto busco. Que a tua bênção, São Bento, alcance não apenas a mim, mas a todos aqueles que agora compartilham deste momento de oração. Que as correntes que os aprisionam se desfaçam, que as amarras se soltem e que a liberdade espiritual seja restituída a cada alma presente. Que ao fazermos esta prece uma aura de proteção e esperança nos envolva, acompanhando-nos em cada passo da jornada. Em nome da sagrada aliança entre São Bento e Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma influência do mal tem poder sobre minha vida. Eu declaro em nome de São Bento e Jesus Cristo que nenhum mal poderá chegar perto de mim ou da minha família. Nenhuma influência negativa poderá influenciar nossos pensamentos e ações, pois andamos na luz do Mestre Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da sagrada aliança entre São Bento, venerável guardião e Jesus Cristo, o Redentor divino, declaro a queda de todas as influências do mal que ousam desafiar a luz da presença divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.